Música Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo E hoje a minha obra de arte para o dia dos pais Eu vou usar esse relógio de parede Era uma vez um relógio de parede, como vocês veem, está quebrado Os ponteiros, aqui no fundo já saiu tudo E vou transformá-lo em um porta-retrato Eu agradeço a presença de todos, pelo carinho, pela atenção Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, a opção todas E comentem, não deixem de deixar o seu like Que é muito importante para o crescimento do meu canal E eu agradeço, né, de todo o meu coração E vou usar um vídeo E vou precisar de CDs Tesoura E também um pedaço de EVA nessa cor azul Tá bom? E cola universal E vamos lá Aqui do EVA, né, essa parte Vai ficar aqui dentro, tá E essa daqui vai ficar sobre Vou colar E cortei esses pequenos corações De saber Qual Vou colocar aqui E esse aqui Cortei dois corações em um Aqui eu vou usar como O pé do porta-retrato Que vai ficar assim E aí E aí E aí Música E aproveitando também eu vou fazer outro foto retrato com esse porta, essa capa, capa de DVD, tá? Eu também vou transformá-lo em um porta retrato, tá bom? Então vai ser duas obras de artes, esse clando, né? Música Vou usar essa fita adesiva na cor dourada Vou contornar a capa de DVD Nas laterais Nesse foto retrato aqui eu vou usar na minha foto Minha família, o pai do meu filho, meu esposo, o golfeão Tá quase ficando bom Vou colocar mais um pedaço aqui E aqui estão minhas obras de arte, tá? Aqui é meu pai, tá? O maravilhoso pai E aqui, o outro trabalho que eu fiz Com capa de DVD Como eu mostrei, né? Fiz os contornos Com fita adesiva na cor dourada, tá? Que está, papai, bom filhão E coloquei atrás outra foto do meu pai Então aqui tive como colocar duas fotos, tá? Aqui no meio, esse suporte aqui em formato de coração Ficou muito lindo, simples e lindo Custo quase zero, tá? E eu amei as minhas obras de arte Espero também que vocês tenham gostado, tá? Por essa dica E eu dedico todo o meu amor Todo o meu carinho a todos os papais Do Brasil e do mundo E aquelas mães também, né? Que fazem o papel de mãe e de pai O meu carinho, o meu amor Como assim também, né? Tem muitos papais Que fazem o papel de mãe também, né? Então a todos vocês O meu carinho, tá? Gratidão pela companhia de sempre Obrigada mesmo E que Deus abençoe a todos Todos os mamães Todos os papais Do Brasil e do mundo Espero que tenham gostado, tá? Não deixa de deixar o meu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau